O mercado africano tem novidade. Eu já falhei muito, mas eu garanto que aqui dentro sou você e é ele. E quando eu me sinto o sol é o teu nome, quando eu me sinto é o que eu chamo. Eu daria tudo pra te ver sempre a sorrir. Oh baby, por favor, não quero te ver sofrer, enfrentaria o mundo por ti. E as estrelas brilhariam em teu nome, amor. Baby, eu não sou perfeito, eu falhei muito. Mas eu garanto que aqui dentro só vive você. Baby, eu não sou perfeito, eu já falhei muito. Música Cuca, cuca para cuca, carrapitos na cabeça, grande a bunda que ela tinha. Música Até dar um beijo na boca, roubar manga, rouba, rouba, no quintal da vizinha. Música O salário que mingou, a comida que aumentou, o preço de algum prato. Música Coisas da terra, terra da gente. Música Música E aquela namorada que eu tive no lycée, ai meu Deus como lhe amava. Música Os livros que transportei, as vezes que gazetei, pela minha namorada. Música E a tia que ensinava, o esquimbondo pro cano, que ainda novo não sabia, sabia. Música As luzumbas que lembrava, uns cacosso que eu comprava, num pescador da Bahia. Música Coisas da terra, terra da gente. Música Coisas da gente, da nossa terra. Música É que hoje, bateu uma saudade, que resolvi ligar, pelo não estar incomodada. Está tudo bem, está tudo certo amor, pois a vida é mesmo assim. Música E sinto pela tua voz que estás feliz, que pelo menos você conseguiu o que você quis. Música 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 E ela sabe, meu ponto fraco E com ternura, veio ao meu ouvido E me disse assim Estou sem cueca Esses meus desejos malucos 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 Mas o culpado é quem é? Mas o culpado é quem é? É quem é, quem é, quem é? Mas o culpado é quem é? É quem é, quem é, quem é? Mas o culpado é quem é? É quem é, quem é, quem é? Mas o culpado é quem é? É quem é, quem é, quem é, quem é? É quem é, quem é, quem é? Problema Problema Casamento É quem é, quem é, quem é? 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 É quem é, quem é? Muitos mais velhos também já perderam o juízo Não cuidam da família, não servem mais de exemplo Gastam tudo fora do cubico, enquanto os putos passam malendo E a mulher quando se revolta, de problema lhe chamam de nomes Mas o culpado é quem é? Mais o culpado é quem é? Mais o culpado é quem é? Eque, 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 e Caída nos teus braços, sem saída Hoje eu quero sentir Me arranha, me arrasta, meu amor me leva Nesta tentação ardente Não sei de onde vês, nem como te chamas Mas sei que estou aí te esperando Caída nos teus braços, sem saída Hoje eu quero morrer Me arranha, me arrasta, meu amor me leva Nesta tentação ardente Não sei de onde vês, nem como te chamas Mas sei que estarei te esperando A voz do meu coração Tu chamas toda hora, com vontade de roubar um beijo A voz do meu coração Tu chamas toda hora, vem, vem E aí, aí, aí Uaaaaaa! Uooooopa! Ui! Música Ando onde o chasseiro de praça Leva a vida numa brasa Sou ele é capaz Na plena pura e libertada Oh rapaz Aliviado o saldo em candombeiro Fim do dia faz primeiro O trajeto de regresso a casa Nessa quisomba está falado Oh madinha Oh madinha Dão dão deiro foi no beiro Nem trava só Sou da vida no popó Se vai ou não passar da cadeira Juxi lança pra neve Juxi lança pra neve Juxi lança pra neve E se que sem bat la morada Maldi Leva o povo daqui Leva o povo que diz O povo que diz que é o dono azul Leva o povo daqui Leva o povo que diz Do popó a flor que diz Nanananana Panananana Pananananana 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 Pananana DJ Hamas 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 Haman Virgem Maria cresceu e só quer dançar Pra ela a vida é só borda E o sembra é seu zingar Vai Vai nos picantes, as festas fora de hora E o salto alto ela adora E quando o semba começa a tocar Ela chama todo mundo com seu rebolar Cabeça erguida, passa o fim E na passada do avião Ela se entrega Eu fico louco de tanto esperar Que ela para pra nessa viagem embarcar E de repente ela surga E a mim se entrega Segura a mão e ela surga Quase me aperta E no semba que eu quero te amar E o DJ como louco possa misturar Oh DJ, deixa esse som Esse eu danço numa boa Se você não misturar Não estraga minha passada Oh DJ, deixa esse som Esse eu danço numa boa Se você não misturar Não estraga minha passada Por que é que basaste, deixaste machucar no dedo Quando era tudo o que querias na vida Por que é que achaste que eu ia ser o teu brinquedo Quando não me sentia querida por ti Acatei por fazer o que não pretendia Fiquei com outro quando não devia Esqueci-me de ti Pus outro homem no meio da nossa frágil relação Não te quero mais Não te sinto mais Não aguento mais Vaza porque eu encontrei outro alguém Não te quero mais Não te sinto mais Não aguento mais Agora sentiste o meu peso na mesma medida Pensavas que eu tinha esquecido Que eu não te fazia Mas não apaguei do meu peito a antiga ferida Ambos ficamos num beco sem saída No tempo do Guanzaburu Maria não conhecia, adorarei Era tudo por amor e quando se amava se davam flores No tempo do Guanzaburu Nosso saudoso quando soube de ele Só bastava cinquenta simbeu Pra comprar piteu No tempo do Guanzaburu Casparito não era ambi Se comprava na loja do povo E o povo comia Se comprava na loja do povo E o povo comia No tempo do Guanzaburu Alambamento era tradição Garrafão de vinho na mão E na carta cinquenta simbeu Hoje o Guanzaburu ficou esperto É, mamá ué, mamá ué Na carta do pedido agora é embora dolar e ué Vamos parar aonde, mamá? Hoje o Guanzaburu ficou esperto É, mamá ué, mamá ué Maria não quer flores, quer embora e desever a cruz Vamos parar aonde? Só me resta é chorar e mamá ué 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 Cabo de vinho na Irre Número 4 E aí